Fala meu povo, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar de um bug, dois bugs mais ou menos, que destroem aí o jogo de certa forma e que dá pra você pular o jogo inteiro e enfrentar grande parte dos chefes simplesmente sem você tomar dano, sem ter um desafio real, né? Só batendo e derrotando, desligando meio que a inteligência artificial de alguns chefes. Vale mencionar que antes da gente fazer esse bug aqui, eu preciso deixar claro que não faça isso na sua primeira gameplay, tá? Porque vai estragar, a não ser que você crie um personagem separado e você faça isso pra, sei lá, pegar uma arma lá na frente do jogo e você quer testar alguma build, faça isso no personagem separado mas eu recomendo você fazer isso se você já tiver zerado o jogo senão vai estragar toda a sua experiência com o Demon's Souls, não vale a pena zerar o jogo assim mas você pode derrotar alguns chefes, você pode pular várias áreas com este método insano e muito louco eu não sei quando eles vão consertar isso aqui, tá? mas se você tem uma mídia física ou se você pretende comprar futuramente e você quer fazer isso aqui, compre a mídia física porque a mídia física, se você colocar ela no console e não atualizar ficar totalmente desconectado à internet ele vai estar na sua versão crua e esse bug vai estar funcionando ainda infelizmente nas versões digitais isso não vai rolar, tá? então, sem mais delongas, deixa o like, se inscreve no canal e se você quiser ganhar um Cyberpunk 2077 aí, a sua chance agora na data do lançamento pra qualquer plataforma que você escolher pra poder participar é de graça e acessa o primeiro link aí na descrição e vem comigo bem, na real esse bug ele é bem simples de fazer tá? eu vou explicar aqui como funciona e aí depois é só você replicar bem, os requisitos pra fazer isso aqui é você ter pelo menos uma arcstone tudo desbloqueado você ter feito tudo, né? terminado 100% 100% assim, ter desbloqueado as 4 áreas de uma arcstone, tá? isso é necessário se você quiser fazer isso nas outras arcstones então você precisa ter isso aqui desbloqueado feito isso, o que você vai fazer? você vai escolher pra qual ponto do mapa você quer pular então se você quiser pular na terceira arcstone pro mapa 3 você vai pro mapa 3 da arcstone que você zerou né? por exemplo, eu tenho essa arcstone aqui de Latria que ela não tem nada desbloqueado se eu quiser ir pular pro último chefe dela que é a quarta arcstone, né? cada um são 4, com exceção da primeira que são 5 eu tenho que vir aqui no 4, tá? então você vai e viaja pra quarta arcstone aí de uma arcstone que você já desbloqueou feito isso, você vai precisar fazer alguns passos basta você entrar na arcstone e aqui você mudar pra onde você quer teleportar, tá? você pode inclusive voltar pro Nexus e fazer direto do Nexus isso também você não precisa ir por esse atalho aqui mas no caso nós queremos ir pra torre de Latria o que a gente vai ter que fazer aqui? você vai ter que apertar o botão do Playstation e aqui embaixo no seletor selecionar o jogo, apertar Start e deixar aqui enquanto o jogo estiver carregando na hora que ele abrir alguma coisinha a fumaça começar a sair do carregamento você fecha o jogo tá? então, repetindo você vai ter que estar na arcstone que você quer no caso eu quero pular pra quarta arcstone dessa aqui então eu tenho que ir pra uma arcstone desbloqueada e ir pra quarta e aí, né? simplesmente a gente vai fazer o seguinte a gente vai vir aqui escolher o mapa, viajar já vem aqui embaixo, seleciona e já deixa aqui no fechar o jogo e aí, assim que abrir a fumaça ó, abriu você fechou o jogo você sai do jogo, beleza? feito isso você simplesmente vai retornar pro Demon's Souls normalmente você vai dar continuar e volta pro jogo recomendo você fazer isso offline, inclusive só por precaução mesmo mas isso aqui não dá problema nenhum e bem, aqui você vai ter teleportado pra torre mas você vai ter enganado o jogo o jogo vai achar que você salvou na quarta arcstone então tudo que você vai ter que fazer agora é morrer e quando você morrer e renascer você simplesmente vai estar na última arcstone que é a quarta que a gente escolheu, né? então deixa esse bichinho aí te matar qualquer coisa te matar que tá de boa ok, falecido, né? e aí com você falecendo simplesmente o que vai acontecer é que você vai ser levado pra quarta arcstone mesmo sem ter chegado até ela sem ter ativado e aqui eu simplesmente pulei a torre de latra a terceira arcstone inteira indo direto pro chefe e aí você pode derrotar o chefe, né? e terminar essa arcstone simplesmente o lado bom é que, por exemplo alguns chefes não funcionam no caso, esse aqui não funciona então você vai enfrentar o chefe normalmente, tá? ó você vai, luta com ele aqui derrota ele a vantagem é que se você morrer aqui, né? você simplesmente não precisa fazer o caminho todo você vai renascer aqui porque você está salvo nessa arcstone o que eu recomendo, inclusive é você deixar o elo nexial aqui nos atalhos, né? porque se por acaso você simplesmente não conseguir derrotar o chefe você estiver passando muito mal pra ele às vezes você não tem tempo de ir até o menu tá? e aí você se ferra você não consegue voltar porque você vai ficar preso aqui pra sempre então é basicamente isso, ó voltamos novamente pra esse chefe e pode enfrentar ele de novo, de novo, de novo de novo quantas vezes você quiser, beleza? e aí usando o anel você volta pro nexus se você caso não esteja conseguindo enfrentar o chefe em questão, né? por algum motivo mas esse aqui é um chefe que eu mostrei que funciona, né? existem outros chefes que não funcionam como por exemplo o primeiro chefe da Ultimark Stone ele simplesmente fica parado ali na forma de lesma e você pode bater nele livremente isso porque pra poder derrotar ele você meio que precisa ativar a cutscene então pra você ativar ele você precisa voltar lá pra porta aí ele vai ser ativado mas se você não voltar pra porta dá pra você derrotar ele só batendo e ele não vai fazer nada contra você isso funciona com a última chefe também, a Median Astra por exemplo e tem vários outros chefes que simplesmente não carregam e você consegue derrotar eles sem fazer nada, cara então o Lichmonger por exemplo funciona tranquilamente o último chefe da primeira Ark Stone também ele fica parado então você consegue derrotar ele de boaça simplesmente sem fazer nada a própria Median Astra é muito tranquilo tá, de derrotar alguns chefes então e por mais que você sei lá, você esteja com uma vida um ataque medíocre não vai acontecer nada né mano você vai tá derrotando um chefe ele não vai tá fazendo nada contra você então não vai ter aquele risco de tá dando um dano baixo e tá falecendo ao mesmo tempo então é um bug que funciona muito bem né você vai pular o mapa inteiro dependendo do mapa que você quiser esse mapa vai ser pulado e ainda você vai derrotar os chefes aí que você quiser de forma simples lembrando que isso não é feito apenas na última Ark Stone tá isso depende de onde você quer ir se você quiser ir pro segundo boss de uma Ark Stone por exemplo é só você selecionar aqui numa Ark Stone que você desbloqueou onde tem o primeiro boss da Ark Stone que você já derrotou e aí você faz esse bug e você vai pra área da Ark Stone que você quer então basicamente é isso você vai escolher pra onde você quer ir usando uma Ark Stone já desbloqueada e na Ark Stone bloqueada você vai pra área em questão desbloquear ela é bem legal né mas repetindo aí não usem de maneira errada isso aqui porque vai atrapalhar a sua gameplay mas é muito bom pra fazer speedrun é muito bom pra você testar builds é muito bom pra você sei lá treinar em chefes porque como o jogo ele vai simplesmente registrar a sua última posição na Ark Stone daquele chefe então sempre que você morrer você vai voltar pra arena daquele chefe é onde sempre tem uma Ark Stone todo chefe tem uma Ark Stone na arena então isso daí pode ser útil inclusive pra você treinar em alguns chefes ou se você quiser simplesmente estar lá no NG mais 3 mais 4 você está simplesmente atrás da platina você pode usar isso pra você não ficar penando no chefe fazendo o mesmo caminho toda hora então tem boas utilidades pra isso que não seja você usar na sua primeira gameplay advertindo de novo não vale a pena e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram não esquece de deixar seu like se inscrever no canal eu fico por aqui um beijo grande abraço um beijo no popô é nóis até o próximo vídeo e fui e E E E E E E Obrigado.